Vai ser saudade disso daqui pra frente Saudade é dor que só quem passa sente Já me sinto mais vibe Nós madruga que nós tava louco Meu cigarro de baile E seu whisky com água de coco Tudo é passagem quando não existe nada significante Minha memória é uma gaveta que eu guardei as fotos da estante O seu aço viu chamando pra jogar o nosso futebol Com o dedo cortado nós era enjoado com o nosso cerol Vai deixar a saudade Meu aliado era de verdade O meu aliado era de verdade O meu aliado era de verdade